Música Esse aqui é clássico, mas vamos meter uma aqui que eu consigo ver Música 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 Como é que viste essa? Viste como? Pedra, ouve, estava preparada, ia ser a próxima música, ia ser a música que eu ia fora seguida. Dessa aqui eu não tinha como superar, então chuta, já é um dos troncos. Chuta, ganha-se, 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 chuta. Ah, deixa eu ver aqui, na minha lista. Essa. Enquanto isso, estamos a nos deliciar de grandes salgadinhos aqui na casa. Grandes pitéis, meu, eu vou pegar só a cena do que é, do manjar das, dos as. Na cozinha, você acha que vai olhar? Hã? Vamos te dar a tua t-shirt. O que? Vamos te dar a tua t-shirt. O motivo é motivado. Tá saí bem? Sempre. Vou mandar, mano. Chuta, chuta, desga, chuta o sombra? Música 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 Música